Vamos aprender como inserir símbolos especiais no nosso site. Aqui embaixo no rodapé, o Volta ao Topo tem uma seta para cima, que indica quando você clicar e vai para o topo do site. Essa seta para cima não é uma imagem, em si um símbolo. Você vai baixar ele e deixar disponível na sua pasta, como se tem um profissional web. Sempre que você estiver precisando de utilizar algum símbolo especial, você já tem aqui anotado. Então, essa aqui é a sua pasta de trabalho. Observe aqui que existem diversos símbolos para estarmos utilizando, como esse símbolo de música. Então, aqui ele fala como que usamos ele. Alt mais 14. Vamos ver na prática? Então, se for em qualquer lugar que eu possa inserir um texto, que eu posso digitar, se eu apertar Alt 14, olha só, o símbolo de música foi adicionado com sucesso. Então, você vai segurar o Alt, pressionar 14, apertar 1, 4 e soltar. E assim é inserido o símbolo, como o símbolo de direitos autorais, que é 952. Então, através dessa lista, você pode adicionar qualquer símbolo que tenha disponível. A seta que eu utilizei é essa daqui, Alt mais 24. Então, eu adiciono, Alt 24, e foi adicionado o símbolo. Eu posso salvar minha página e já está inserido aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.